Por essa uma, sem lação, quem te acostuma Um beijão barro sem casa No meio delas eu me sinto um garanhão Casão deste campeão Vai lá vai Segura, segura Vai direto, meu filho Bora Segura E aí O parceiro com o nosso aqui, meu parceiro O primeiro que eu vou nascer em Brasília Tamo junto, já vai Por essa vida, por essa Vamos lá Estou lá Assim Que ela não vai ganhar eu E eu não vai com ela Ela não vai ganhar eu E eu não vai com ela E quando eu chegue lá em casa Eu vou fazer a boca com ela E quando eu chegue lá em casa Vamos ver Eu vou fazer a boca com ela Ela não vai cair, eu, e eu não vai com ela Ela não vai cair, eu, e eu não vai com ela E quando chega a dizer, até que ela diz a você Quando chega lá em casa, pelo prazer, eu não vou com ela Você não vale nada, e eu estava na briga E quando chega a dizer, até que ela diz, eu não vai me traçar E quando chega lá em casa, pelo prazer, eu não vai com ela E quando chega a dizer, até que ela diz a você Agora chega, vai ligado, eu vou fazer amor Quando o vovó tá roubando o sataná E tava tudo valendo, ó, vem, ó, vem Quando eu pegou, ó, não via, vem, vem Sabe, tá, já, não, só, não, vem, vem Ele pegou assim, eu vim, eu puxixé O meu derrado, vem, dizia assim Tu tá quer, ele tá, tu tá gostando, tá Tu quer o bem, né, tu tá gostinho, né Vem com o bem, vem, vem Tu quer o bem, sabe o bem, vem Tu tá quer, ele tá Tá gostando, mas Tu quer o bem, né, tá nadinha, né E vim com o bem, vem E vim com o bem, sabe o bem, vem Passou lá e depois, valei, por nós Vamos, vai, piori, vai, não, 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 não É, aí vai Um, isso, vai, prainho, arregando Um, meu chão, euentesi lá, eu sei Seu rosto de alquuntos, vem, vem Segura a tua bota com o sataná Boa a nossa bota com o sataná Cando for nocão no morro Saiu,ắt, eu vou mais Parabéns Você viu que você viu? E sua minha canção ficou A festa tá boa, vamos gente Vamos, vamos, vamos Bora Vamos nós Vamos, vamos, vamos Deixa mal dar dar Ilha ser amor Vamos, vamos, vamos Tchau, tchau.